Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acalma, isso me ajuda a vir Hoje contém pras paredes, coisas do meu coração Passem o tempo, caminham as horas, mas do que passo a passo É o espelho sem razão, quer amor, fique aqui Meu peito agora dispara, diz-me constante alegria É o amor que está aqui Amor, I love you Amor, I love you Amor, 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 amor